Música Garantir mais transparência e divulgação para as contratações públicas realizadas pelo Estado. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, que foi aprovado em plenário pelos parlamentares. A proposta determina que como medida de transparência, todas as contratações públicas, inclusive as que se fizerem por meio de dispensa de licitação, devem ser publicadas, além dos meios oficiais, em contas de mídia social de responsabilidade do órgão contratante. E determina também que a publicação deverá ser feita no mesmo dia da publicação no diário oficial, com tempo hábil para permitir a participação no certame aos interessados. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governo para ser transformado em lei. Um dos motivos para nós termos preços tão altos em licitação, muitas vezes, é a falta de concorrência. Ou seja, temos poucos fornecedores para aquilo que se licita. E nós temos poucos fornecedores porque, muitas vezes, quem poderia fornecer não fica nem sabendo daquele certame, daquela licitação. Por isso, com a colocação em rede social e divulgando muito mais cada licitação, nós temos a oportunidade de termos muito mais fornecedores participando daquela licitação. Com isso, com mais gente participando, o que acontece? Os preços tendem a serem menores. E isso é uma ação, então, na direção da economicidade, em economizar o dinheiro do pagador de impostos catarinense. E isso é uma ação, então, na direção do pagador de impostos catarinense. E isso é uma ação, então, na direção do pagador de impostos.